Bom, vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu estou aqui na Praia do Meio em Guarapari, tá vendo aí galera? Eu estou aqui pra atualizar pra vocês em relação ao estacionamento rotativo aqui na cidade. É bom lembrar pra vocês que voltou a cobrar o estacionamento rotativo, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho aqui da Praia do Meio aqui em Guarapari, tá bom galera? E daqui a pouquinho inclusive eu vou mostrar pra vocês como que está a nova Catarina, tá bom? Olha só, Catarina está feliz da vida, tá bom galera? Então nós estamos aqui pra atualizar pra vocês em relação ao rotativo aqui na cidade. Porque no primeiro momento a gente até tinha passado a informação pra vocês que até o dia 14 de abril estava suspenso, tá bom? Mas funciona, tá vendo? Tem até uma menina ali já fazendo a cobrança aqui. Então você, quando você parar o seu carro em Guarapari, tem as placas indicando o estacionamento rotativo. Aí o que você faz? Você pode procurar uma funcionária do estacionamento rotativo ou você pode pagar através do QR Code que tem nessas placas de estacionamento. Tá bom galera? Então a gente aproveita pra atualizar pra vocês, hoje quinta-feira, quinta-feira nublada, tá bom galera? Tá fazendo frio agora na cidade, o tempo deu uma virada, não sei se vai chover. Eu até estava olhando na previsão do tempo e existe a possibilidade de chover no final de semana. Mas nesse exato momento não chove em Guarapari, no momento em que nós estamos gravando esse vídeo. Passando agora aqui, ó, pela Praia das Castanheiras. Movimento tá bem fraquinho, tá bem devagar. Aqui nós temos a Praia dos Namorados, é uma praia deliciosa. Um dia desse eu até mostrei pra vocês um pouquinho da Praia dos Namorados, tá bom galera? E aqui a gente segue até a Praia das Irtudes. Então você que tá visitando aqui a nossa região, você que chegar na Praia do Meio, do lado tem a Praia da Área Preta, tá bom? Então são várias praias pra você conhecer aqui na nossa cidade. Desse lado aqui, ó, nós temos a arrebentação. O mar tá até agitado, tá bom galera? Muito cuidado, né? Não é bom você mergulhar ali, tá bom? E nós estamos aí mostrando e levando pra vocês um pouquinho da nossa cidade. Tem algumas embarcações no mar de Guarapari, mas eu vou dar uma paradinha aqui e vou mostrar pra vocês aí como que ficou a Nova Catarina. Aqui do lado nós temos a Praia das Irtudes. Vou passar por aqui. Aqui está a Praia das Irtudes. Uma praia maravilhosa também pra você dar aquele mergulho, pra você tomar aquele banho, curtir bastante. Praia das Irtudes é uma pequena enseada, local maravilhoso pra você curtir em Guarapari. Vou dar uma parada aqui e vou mostrar pra vocês como que está a Nova Catarina, tá bom galera? Então aguarda um pouquinho aí. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. E agora você vai conhecer o novo visual da Catarina. Olha só, pra você que acompanha a nossa Catarina fazendo várias matérias, vários vídeos, gravando vários vídeos aqui no canal. Olha só, eu coloquei esse plotter aqui, tá bom galera? Tem também esse pequenininho aqui, que é do canal no YouTube e também da minha página no Facebook, tá bom? Aqui do outro lado a mesma coisa, tá vendo? Aqui nós temos o endereço aqui do Instagram, tá vendo? Esse é o Instagram nosso. Essa parte aqui da frente. E aqui nós temos a outra parte aqui. Essa plotagem aqui, ela já existia. E aqui no capacete, eu coloquei também a identificação do tempo real, que é o tempo, né? Que é o endereço, né? Pra você encontrar o nosso site. Então você, vindo pra Guarapari, com certeza, você vai encontrar aí a Catarina. Tá de novo o visual. E essa praia é uma praia maravilhosa pra você conhecer. Inclusive aqui tem esse quiosque, né? Tem esse mirante bacana aqui. Rapaz, você tomando aquela cervejinha, comendo aquele peixinho frito, aquele camarão. E curtindo essa beleza, é bom demais. Tá vendo aqui, ó? Praia das Retúrbias. Tem esse quiosque aqui. Esse quiosque é único. E a galera fica muito ali em cima, ali. Aproveita como se fosse um mirante ali. Aí tira várias fotos, várias fotografias. Aqui o mar tá tranquilo. Como eu falei hoje, o tempo tá nublado. Existe a possibilidade de chuva. Mas nós estamos aí trazendo algumas imagens de Guarapari. E atualizando pra vocês em relação ao estacionamento rotativo, tá bom? Se você passar por aqui, em toda essa extensão aqui da avenida, você vai encontrar placas de estacionamento rotativo. Então é sempre importante você baixar o aplicativo, o QR Code. Ou procurar alguém que trabalha aí no estacionamento, né? Pra você fazer, pra você pagar. Caso contrário, você pode ser notificado. Tá bom, galera? Então a dica que a gente passa pra vocês. E aquela dica também importante. Evite caminhar aqui pelas pedras, né? Às vezes tem muita gente que fica caminhando aqui pelas pedras, escorrega. E pode ser fatal, tá bom? Fica a dica. Já estou aqui na Praia do Morro em Guarapari. Inclusive, agora... Tá tendo até um passeio de escurna. Agora por volta das três e meia da tarde. Mas daqui a pouquinho vai escurecer, porque o tempo tá carregado. Tá vendo aí, galera? Então a mudança de tempo em Guarapari. Olha só como tá o tempo. Mas é isso aí. Sempre bom atualizar o tempo pra vocês. Vou gravar mais alguma coisa ali na frente e já mostro pra vocês. Aqui, galera, é um parquímetro, tá bom? Aí aqui tem as explicações. O que você deve fazer aí pra apagar o rotativo, tá bom? Tem todas as explicações. Tá vendo aí, galera? Então fica essa informação pra vocês. Tem o horário de funcionamento. Aí você deve informar a placa do veículo, o tempo, tá certo? Aí você vai seguindo aqui, ó, as informações. Aqui tem o local pra você colocar o QR Code, baixar o aplicativo. Tá bom, galera? Pra você deixar o seu carro estacionado aqui na Avenida Beira Amar da Praia do Morro. Aqui, ó, inclusive aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem essa placa aqui que fala o horário do estacionamento. De segunda a sexta, das oito horas da manhã até sete horas da noite. Sábado, das oito horas até as nove horas. Segunda a sábado, na alta temporada, das oito horas da manhã até as nove horas. Aos domingos, não tem estacionamento rotativo, tá bom, galera? Permanência máxima de quatro horas, tá vendo? Zona Sul tem aqui o QR Code. Já deixei a Catarina estacionada ali e mostrar um pouquinho pra vocês aqui a Praia do Morro nessa tarde. Três e quarenta agora. Movimento aqui na Avenida Beira Amar. Vou atravessar aqui. Mas é isso aí, gente. Quinta-feira, final de semana. A tendência é sempre daquela movimentada. Tudo bem? Certo, hein? Ó, nossa amiga ali já vai embora, né? É isso aí. E as vendas hoje? E as vendas? Como foram as vendas hoje? Hoje foi tranquilo, né? Você me fez que tá famosa. Tá famosa? Ah, eu fico feliz. Eu gosto de... Que bom, que bom. Eu fico mais feliz ainda, né? Obrigada. Porque eu gosto sempre de valorizar o trabalho vendedor. Até porque eu fui vendedor ambulante. Tá bom? E hoje? Hoje foi para quem o movimento, né? Vamos pra casa agora descansar um pouquinho. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho quente. É isso aí. Seu nome é? Marilene. Valeu, Marilene. Tá bom, Marilene? Vai com Deus, tá vendo aí, gente? Ela falou que eu deixei ela famosa, né? Bacana demais. Isso que gratifica bastante, né? Nosso trabalho, né? Vendedor ambulante aqui da Praia do Morro em Guarapari. E é sempre importante a gente mostrar, né? O trabalho dessa galera. Que eu sempre falo, né? Que eu já fui vendedor ambulante. Tá bom, galera? Fui vendedor ambulante. Porque dos 6, 7 anos, até 17 anos, eu trabalhava na praia. Trabalhei na Praia do Morro. Trabalhei na Praia das Castanheiras. Eu tenho uma história de muita luta, tá bom, galera? Então, por isso que eu valorizo sempre o trabalho do vendedor. Ou seja, em Guarapari, em qualquer lugar que eu for, sempre eu vou valorizar. E aqui, mais uma vez, ó. Imagens da Praia do Morro em Guarapari. Agora, galera, impressionante. É o que eu falo pra vocês, né? Aí tem muita gente que fala assim, Ah, mas a Praia do Morro, ela tá suja porque é muita gente e não tem lixeira. Mas basta você caminhar um pouquinho aqui pela Praia do Morro em Guarapari. Que você já vai encontrar isso aqui, ó. Tá vendo? Olha. Aqui uma... Um local de colocar comida. Depois eu pego e coloco ali na lixeira. Tá vendo? É o momento conscientização aqui do nosso canal. Olha onde que o pessoal deixa a sacola de lixo. Não custa nada, né? Colocar na lata de lixo. Isso aqui, ó. Olha só o perigo disso aqui, ó. Olha, esse peitinho, tá vendo aí? Depois eu coloco ali no latão de lixo. E deixa eu chegar um pouquinho mais próximo aqui do mar da Praia do Morro em Guarapari. Ô, vizinha fofoqueira, avisa que eu estou na Praia do Morro, a mais popular do estado do Espírito Santo. Ô, Téo, você tá com frio? Vovô, na realidade, eu não tô com frio porque eu tô na correria. Mas, realmente, é vento sul, né? Ô, Téo, vento sul quer dizer que é chuva? Possivelmente deve vir chuva por aí, tá bom? E mesmo assim, ó, tem uma galera que tá tomando banho ali. Tá certo? O pessoal aproveita bastante, né? Esse marzão aqui da Praia do Morro em Guarapari. Ali na frente, ó, tem uma bandeira... Bandeira vermelha, né? Alertando para o perigo. Mas, aí, você ficando aqui no rasinho, não tem problema. Galera, se você gosta de receber esses conteúdos, se você é novo aqui no canal, pra você não perder a gente de vista, deixa um like, comenta, compartilha. Que a partir do momento que você deixa um like, o YouTube sempre vai lembrar de você, vai mandar conteúdo pra você, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho. Olha só que maravilha. Aqui, Téo Miranda, sempre de bem com a vida. Vou mostrar uma coisa aqui pra você. Olha só a distância que eu estou na lixeira. Tá vendo, ó? Vê se quebra a perna, quebra o braço. Tá bom, galera? Ó, tá aqui, ó. Olha só a distância que eu estou pegando aqui, ó. Na lixeira. A gente vai colocar aqui na lixeira. E assim a gente vai conscientizando, né? As pessoas no local... De jogar o lixo. Ó, a lixeira tá aqui, ó. Pertinho. Não quebrou minha mão. Tá certo? Não fiquei mais fraco por causa disso. E detalhe. Aquela lixeira ali tava com palitinho de... Parecia churrasquinho. Tá bom? Tipo isso aqui, ó. Esse aqui ainda... Cortar a ponta. Tá vendo, ó. Aqui cortar a ponta. Aí é menos perigoso. Mas... Claro que pode machucar alguém. Tá bom? Então fica essa dica importante. Pra você que tá sempre... Curtindo aqui a nossa praia. Vamos cuidar da limpeza da praia. É o momento conscientização aqui do canal. E olha só quem tava aqui em casa descansando. Ó, Bentão. Ó, Bentão colocou até uma... Aqui é uma... É um sensor, né? Pra informar em relação... É como vai ser o tempo, né? Bento, cachorro do tempo. Gente... Só foi eu sair da praia do morro e começou a chover bem fraquinho agora. Tá bom? Ali no quintal eu coloco um pouquinho de canjiquim aqui, ó. Pros passarinhos... Eles fazem a festa. Os passarinhos vêm aqui e comem. Eles estavam tudo aqui agora. Só que eu cheguei com a Catarina, né? Aí eles saíram tudo voando, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Meu pé de acerola tá carregado. Olha, gente. Tá carregado cada acerola. Dá um suco delicioso. Olha só, gente. E tá chovendo, hein? Tá chovendo. Aqui tem um pezinho de pitaia. Lá tem mais um pé de pitaia. Aqui minha esposa plantou aqui esse pezinho de pitaia. E aqui, galera, que é a casinha do Chico Chicote Chiclete. São três calangos, né? Eles devem estar dormindo agora. Não vou nem perturbar eles, tá bom? Mas é isso aí. Olha só. Acerola. Delícia. Olha só, galera. Já apareceu os canarinhos ali, ó. Estão com medo daquela canjiquinha. Pela manhã aqui tem dia que tem 20, 30, 40 passarinhos aqui. Isso quando o Bento deixa, né? Porque o Bento tem mania de correr atrás. Ele brinca, né? Aí você é correndo atrás dos passarinhos. Mas é isso aí. Que imagem bonita, né? Bacana demais. E você também? Você gosta de cuidar dos passarinhos ao ar livre também? Conta pra gente aí. E aí